Passando na sua timeline a tortinha de frango com requeijão, dona de casa! Bora anotar essa delícia! A massa mais fácil do universo. Uma xícara de farinha, três colheres de manteiga ou margarina, uma pitada de sal. Vai misturar e vai virar uma areinha de praia úmida, assim ó, igual essa aqui. Agora você vai colocar água gelada, colherada por colherada e vai mexendo até virar essa bola que desgruda das mãos. Forra as forminhas e bora fazer o recheio. Um terço de xícara de bacon, um quarto de cebola, até ficar douradinho. Uma xícara de peito de frango cozido, aí a gente vai adicionar aquele milho misturado com ervilha, umas duas colheres de sopa. Uma colher de sopa de cebolinha e extrato de tomate, uma colher de sopa também. Agora você taca um trem melequento aí pra deixar isso aí cremoso. Creme de leite, creme de ricota, requeijão, catupiry, o que você quiser. Enche as forminhas. Bora mais um trem melequento por cima, eu vou de requeijão e parmesão, porque eu não gosto de pouca miséria. Olha que maravilha. Agora é forno, até ficar assim. Ficou assim tá bom, não sei quanto tempo não que eu não fiquei contando. Mas um bocado de tempo aí. Rendeu seis tortinhas, mas essa quantidade de massa dava pra fazer até dez. É que eu tinha pouco recheio mesmo. Mas fica boa que vocês não acreditam. Curte o vídeo aí, gente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.